Amar pode doer Amar pode doer às vezes Mas a única coisa que eu sei Quando fica difícil Você sabe que pode ficar difícil algumas vezes É a única coisa Que nos faz sentir vivos Nós mantemos este amor numa fotografia Nós fizemos estas memórias para nós mesmos Onde nossos olhos nunca fecham Nossos corações nunca estiveram partidos E o tempo está congelado para sempre Então você pode me guardar no bolso Do seu jeans rasgado Me abraçando perto até nossos olhos se encontrarem Você nunca estará sozinha Me espere para voltar para casa Amar pode curar Amar pode remendar sua alma É a única coisa Que eu sei Eu juro que fica mais fácil Se lembre disso Em cada pedaço seu E é a única coisa Que levamos com a gente quando morremos Nós mantemos este amor numa fotografia Nós mantemos este amor numa fotografia Nós fizemos estas memórias para nós mesmos Onde nossos olhos nunca fecham Nossos corações nunca estiveram partidos E o tempo está congelado para sempre Então você pode me guardar no bolso Do seu jeans rasgado Me abraçando perto até nossos olhos se encontrarem Você nunca estará sozinha Se você me machucar Tudo bem querida Apenas as palavras sangram Dentro destas páginas Você me abraça E eu nunca vou te deixar ir Me espere para voltar para casa 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 E você poderia me colocar dentro do colar que você ganhou quando tinha 16 anos Perto das batidas do seu coração, onde eu deveria estar Mantenha isso no fundo de sua alma E se você me machucar, vem, está tudo bem Querida, apenas as palavras sangram Dentro destas páginas, você me abraça E eu nunca te deixarei ir Quando eu estiver longe Me lembrarei de como você me beijou Embaixo do poste de luz da 6ª rua Ouvindo você sussurrar pelo telefone Me espere para voltar para casa Ouvindo você Ouvindo você